Presta atenção, a peça mais cara aqui da CTX é R$ 129,90. Qualquer camisa, R$ 129,90. Qualquer uma, uma de linho, como a minha, R$ 129,90. Xadrez, R$ 129,90. R$ 129,00. Linho, R$ 129,00. Olha essas barras, gente. Camisa xadrez, R$ 129,90. Vamos lá, tem as calças sarja aqui, olha só, várias lavadas. Calça de sarja, R$ 129,90. Na CTX não tem surpresa. É R$ 129,90 a peça mais cara. Desculpa a minha voz faltando, mas dezembro, graças a Deus, gratidão. Está uma loucura, estou até sem voz. R$ 129,90. Qualquer calça da loja é R$ 129,90. Olha a bata. Olha que linda a bata, gente, tem várias cores. Olha só, está vendendo muito. R$ 129,90. Vem para a loja, são seis endereços para vocês. Santana, Santandré, Moema, Tatopeto, Curuvi, Pedizes. Tudo isso aqui na CTX, a peça mais cara, R$ 129,90. Olha essa bata, fala sério.